Olá queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro lições bíblicas. Nós vamos estudar hoje a lição de número 9, a igreja e o sustento missionário. O textuário está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, e está escrito assim, O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Verdade prática, o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. A nossa leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 10 a 20. E a nossa lição, como sempre falamos, tem alguns objetivos. Primeiro, explicar a relação da igreja de Filipos com o sustento missionário, elencar os princípios básicos do sustento missionário, e terceiro, conscientizar a respeito da importância do investimento financeiro da obra missionária. Professor Joás, estamos na lição de número 9, já tratamos até aqui de oito temas bem específicos sobre o tema até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Estamos num trimestre, podemos dizer assim, missionário. Isso. E chegamos aí sobre a igreja e o sustento missionário. Eu achei muito interessante, professor, é exatamente citar a carta de Paulo aos Filipenses, a igreja de Filipos. Como essa igreja foi mantenedora do apóstolo, como essa igreja foi uma igreja acolhedora, uma igreja mantenedora e uma igreja de um amor fantástico. Nessa carta de Paulo aos Filipenses, um dos temas que ele mais usa é alegria. E até aproveito para falar que o professor tem um livro sobre esse tema. Quem ainda não leu, está na hora, viu? Dá uma ligadinha para o professor no WhatsApp ou no escritório aqui da igreja e adquira o seu livro. Foi bom, professor, que eu lembrei desse livro. Exatamente nessa carta onde Paulo passou por alguns sofrimentos, depois ele escreveu essa carta da prisão e a gente vê o cuidado dessa igreja como missionário. Bom, nós vamos falar sobre isso hoje, sustento do missionário e a relação do missionário com a igreja. A igreja de Filipos é um referencial de igreja missionária. Ela não só sustentou o missionário, como enviou apoio tanto financeiro quanto pessoal também. Enviou um dos membros da igreja para estar lá cuidando dele, para servir de mensageiro também, aquele que traz o sustento, que leva o testemunho, que leva o relatório da missão. Então é uma igreja que está engajada 100% no serviço, na obra missionária. E ela provê todos os meios para que a missão seja bem sucedida. Então é um paradigma para a igreja hoje. Hoje nós temos convicção disso, é a igreja do fim. É a igreja que vai ser arrebatada, nós temos certeza disso. Então a gente precisa aprender com igreja como a igreja de Filipos, como avançar na obra missionária e apressando assim mais ainda a volta de Cristo que é tão iminente. É professor, eu quero aproveitar desde já falar aqui na introdução, e eu quero ler aqui para a gente entrar nesse assunto, porque é um assunto bem polêmico quando a gente fala de contribuição. Então eu quero entrar aqui na introdução para a gente tratar disso aí. O propósito dessa lição é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária no cenário atual. Iniciaremos o nosso estudo a partir da porção bíblica de Filipenses 4, 10 a 20. Em seguida destacaremos alguns princípios básicos à luz de Filipenses. Finalmente faremos uma comparação entre o entendimento da igreja de Corinto e o da igreja de Filipos a respeito da consciência do sustento missionário, enfatizando a importância de reconhecer o sustento financeiro da obra missionária, bem como o dever dos membros da igreja local. Que tenhamos o perfeito entendimento de que investir financeiramente na obra missionária é ajuntar tesouros na eternidade. Bom, professor, eu quero abordar desde já, porque de vez em quando a gente vê algum crítico, algumas pessoas na internet, falando que a igreja pede muito. A igreja está sempre falando em dinheiro. Realmente tem muito charlatão espiritual por aí afora, muitos pastores picaretas, muitos líderes picaretas. mas tem muitas igrejas sérias que estão fazendo um trabalhão aí, quando se diz respeito à assistência social, a missões urbanas, a missão local e também a missão transcultural. E por incrível que pareça, nós ouvimos um testemunho bem recente agora, né, professor, de uma igreja aqui na nossa cidade, que tem feito um belo trabalho na assistência social e de uma missão urbana. E quem conhece o projeto missionário da nossa igreja, por exemplo, os semeadores, sabe da seriedade do projeto, sabe quantas famílias. Eu até queria te perguntar isso, professor, falando desse sustento, que você hoje atua nesse trabalho, né, trabalhou muitos anos junto com o pastor Ed, nos semeadores, no projeto, na secretaria da igreja. Quantas famílias a igreja mantém hoje? Quantos missionários a igreja tem? Em quais lugares? Só para a gente entender a dimensão financeira disso aí. É, até agora, 126 famílias de missionários. E tem uma meta aí audaciosa de 200 famílias, né, e aí o semeador está correndo atrás dessa meta aí, né, o pastor Ed tem viajado bastante aí para fazer novos contatos, conhecer novos missionários, né, e amparar, ajudar de alguma maneira. Então, nós estamos a caminho de 200 famílias, né, sendo apoiadas diretamente pela nossa secretaria de missões. E fora isso, a gente, a Assembleia, a gente já falou isso aqui em outras lições, a Assembleia de Deus de Caratinga tem o trabalho missionário no seu DNA, né, desde a fundação, né, então é uma igreja missionária e faz com zelo, faz com carinho, né, a obra missionária. E o apoio, né, ao missionário não tem faltado, graças a Deus, né. Nós temos cumprido os compromissos que nós temos assumido, né, nós temos cumprido com a graça de Deus e com o apoio da igreja toda. A igreja inteira está engajada no apoio a esses missionários que a gente propôs ajudar, né, que a gente propôs amparar. Professor, e por falar em sustento, por falar em essa manutenção, essa provisão, você falou 126 famílias. Você pode citar um pouquinho para a gente aí onde essas famílias estão localizadas, onde moram, onde estão fazendo essas missões? Assim, perto de nós aqui, norte de Minas, Ceará, e aí depois da gente um pouco, né, Amazonas um pouco mais distante, e aí daí para lá, Venezuela, tem Camboja, tem Guiné-Bissau, Portugal, Índia, Portugal, é um trabalho mais recente, né, que a gente manteve parceria durante muitos anos também, tem uma missão forte no Peru, o pastor está em viagem para lá, né, o pastor Wellington, reajustar algumas coisas, né, colocar algumas coisas em ordem lá no Peru, são muitos missionários lá. Ucrânia, né? Ucrânia, né, Ucrânia tem quatro missionários que agora a gente está meio sem contato, né, com tudo que está acontecendo lá, né, está um pouco nebuloso o cenário, né, mas o pastor Wellington tem esse plano de viajar para lá também assim que possível e contactar esses missionários, né, e conhecer o trabalho mais de perto, então a missão está espalhada. Ah, lembrei agora, professor, essa última viagem do pastor Wellington no Amazonas, ele teve nas Guianas também, né? Isso. Abriu um trabalho lá. É. Eu lembro do pastor Elias falando das Guianas. É, tem uma família lá. Uhum. Bom, só por aí, professor, por que eu estou te perguntando isso? Porque já imaginou o que é manter essas 126 famílias no campo? Pois é. Quando a gente fala de recurso financeiro? E de onde vêm esses recursos, professor? Vêm das ofertas, dos dízimos, das doações dos irmãos, do projeto missionário, dos semeadores que estão aí trabalhando a todo vapor, do trabalho desbravador aí do pastor Eliseu, que é o nosso presidente, que tem o aval dele, da força do pastor Wellington, de todo o trabalho do pastor Vilmar, que é o vice aí do projeto de missões, enfim, é muita gente enganjada nesse projeto aí, é muita gente à frente desse projeto, porque quando a gente fala de valor, isso é muito alto, professor. E tem as parcerias também, né? Uhum. Tem parceria com a El Shaddai, de Caratinga, missionário que estava em Guiné, né? Sim. E agora está com um projeto novo aí. Porto Príncipe. Porto Príncipe avançando com tudo, já mandou relatório esse mês, né? Parceria com o pastor Jander, 17, 18 missionários em Cuba, né? 20 missionários. Exato, exato. Era 17, agora são 20 missionários. Tem no Chile também, né, professor? É, tem parceria aí com o pastor Jander, né? Esses missionários também não estão tão longe assim, né? Estão mais perto de nós aqui nos arregos, né? Verdade, verdade. Bom, professor, eu estou falando isso aí porque quando a gente fala disso aí, a gente tem um trabalho de conscientização missionária, tem os boletins que sempre falam, tem o pastor Jander que está sempre no campo, o pastor Izeu, a gente está sempre falando disso aqui, as ferramentas, os veículos que a gente tem, de estar mostrando o trabalho que a igreja tem, tanto o trabalho aqui, né? Eu estou falando aqui em Caratinga, vamos considerar Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. A gente tem essa visão missionária e isso tudo depende de recurso financeiro. Sem o recurso financeiro, como faríamos isso? Então daí a necessidade da igreja estar envolvida no processo, estar envolvida com a doação, com as ofertas, com os dízimos. São com essa receita financeira que a gente consegue manter os missionários lá no campo. Infelizmente, a gente acaba sendo muito cuidadoso quando fala desses assuntos, mas por conta do charlatanismo de alguns, por conta dos mercadores da fé que a gente sabe que tem, falar de dinheiro, falar de oferta para a igreja é um negócio complicado. por conta dessas coisas que surgem de vez em quando, esses escândalos que se tornam públicos de vez em quando, mas ninguém semeia em terra não cuidada, em terra desconhecida. Quem tem dinheiro para ofertar precisa estar ciente mesmo para onde está indo. E assim, a gente dá graças a Deus, a gente diz aqui que a igreja tem um DNA missionário porque ela faz assim com responsabilidade. Existe relatório de tudo, a gente já falou isso aqui, os semeadores conhecem, conhecem mesmo pessoalmente, cada um dos missionários conhece o trabalho, esteve lá onde eles estão atuando, acompanhando de perto, como o trabalho é feito, é uma coisa muito séria. Então, fica mais fácil de falar de oferta, porque só de falar de como é o trabalho, alguém que ouve os relatórios já sabe que não se faz coisas desse tamanho sem dinheiro. Então, precisa de oferta, precisa de doações. Bom, aqui por perto, professor, a gente tem falado muito aqui, e você que tem em casa, a gente tem falado muito aqui dos impactos missionários. Tivemos um recente agora em Santa Margarida, os dois mais recentes agora, ano passado foi Santa Margarida, e os dois mais recentes agora em São João do Oriente, e agora duas semanas na cidade do Iapu. O que é esses impactos missionários? Tem médico, tem psicólogo, tem dentista, tem profissionais da área de saúde, tem departamento infantil que está envolvido. E nada, nada, isso é um custo violento, professor. Tem o deslocamento, tem almoço, tem água, tem café, enfim, tem o custo da alimentação. Então, isso é muito pesado. Tudo isso, nós falamos de dinheiro, mas o resultado vem, professor. O que é legal disso aqui, professor, eu já estou entrando no capítulo 1º aqui, a Igreja de Filipe e o Sustento Missionário, eu destaco três pontos. Não precisa da gente ler, porque é tudo que a gente está falando aqui. Paulo e a Igreja de Filipe, primeiro, nós destacamos aí o relacionamento do apóstolo com a Igreja. Segundo, o privilégio de participar do Sustento Missionário. A Igreja de Filipe era participante financeiramente, espiritualmente, presencialmente no Ministério de Paulo e as esferas de Sustento Missionário. Ou seja, a Igreja, ela cuidava do planejamento financeiro que tinha o custeio da alimentação, moradia, transporte e as necessidades do apóstolo. Falar disso aí, professor, sem viver é muito difícil. Eu até convido algumas pessoas, quem quiser ir, quem quiser conhecer, dá uma passadinha aqui na Igreja, senta aqui com o nosso secretário de missão, vem buscar informação e vou falar até mais. Quem quiser participar com a gente desses impactos missionários que acontecem, ou todo ano o pastor Hélio está no Amazonas, agora, por exemplo, deve ter chegado lá já, no Peru, para essa supervisão missionária. Teve recentemente na Índia. Então, não para. Então, dá uma ida nesses lugares aí, conhece de perto. Olha o pastor Giovanni, que é um parceiro nosso aqui da El Shaddai, com o pastor Felipe, lá em Porto Príncipe, agora. Olha o trabalho sério que o pastor vem desenvolvendo lá. A gente sabe que o nosso alcance aqui vai além da Assembleia de Deus. Verdade. Então, qualquer um que está nos ouvindo pode procurar, qualquer um desses homens. Procura o pastor Hélio, tu conversa com ele. Procura o pastor Giovanni. O pastor Adriano, que está lá em piedade, eles vão falar desses trabalhos missionários, como está se desenvolvendo. O pastor Jandes de Ipanema. Vai dar relatório, e aí dá para conhecer mais de perto, como funcionam esses trabalhos transculturais que a igreja está envolvida. E os trabalhos mais de perto, não precisa nem falar. O senhor está falando que todo mês tem. Então, é só procurar a secretaria, se quiser se envolver de alguma forma, fazer missões também, botar a mão na massa. Está aí, né? Bom, professor, a sinopse do capítulo I, na relação dos crentes de Filipe com o ministério do apóstolo Paulo, há um contexto de liberalidade e voluntariedade. Eu gosto dessas duas expressões, dessas duas palavras aqui, liberalidade e voluntariedade. Essa liberalidade não quer dizer de uma libertinagem, de alguém assim, liberal, sem responsabilidade. Liberalidade é alguém que investe, alguém que doa, sem medir esforços e sem ter limite na doação. Mas com consciência na necessidade do outro. O nosso comentário aqui, ele traz até esse contraste da igreja de Corinto. E aí, essa questão da liberalidade, apontada aí na igreja de Filipos, a gente vê que eles não só foram generosos, mas eles deram até... Não deram o que estava sobrando, deram o que era da necessidade deles. Você imagina, algo do qual eu preciso, em vez de usufruir daquilo que eu preciso, eu entrego para a missão. Era isso que eles fizeram, foi isso que eles fizeram, a igreja de Filipos. E aí, Paulo, ele fala isso nas cartas aos coríntios, na primeira carta, no capítulo I, no capítulo 12, 12, na segunda carta, no capítulo 8, no capítulo 12, ele fala como a igreja de Corinto era abundante nos dons, e na devoção a Deus, não tinha nenhum dom faltando, mas a igreja deixava a desejar no amparo ao missionário. E aí, ele mesmo fala aos coríntios, dá testemunho da voluntariedade dessa liberalidade das igrejas de Filipos, de Tessalônica e de Bereia, que eram mais pobres que a igreja de Corinto, tinham mais necessidade, e ainda, na sua necessidade, eles tiravam daquilo para sustentar o missionário. E ele deixou claro que ele mesmo orava para que os frutos daquela contribuição, os frutos daquela semeadura, sobejassem na igreja de Filipos, de Tessalônica e de Bereia. E a gente vê isso, o sofrimento daquela igreja, a fidelidade a Deus, mas a gente vê também o transbordar da alegria de Deus na vida da igreja. É tudo que eles precisavam, não é, professor? A igreja de Corinto tem todos os dons, mas também tem todos os problemas que você possa imaginar. E a igreja de Filipos tem necessidades, mas é uma igreja mais alegre das cartas que a gente vê no Novo Testamento. Ou seja, necessidades, professor, elas são momentâneas, transitórias e são supridas. É por isso que Paulo fala em Filipenses 4, 13, né? Posto todas as coisas naquele que me fortalece. Mas a gente cita só esse versículo, mas se começar lá no verso 8, lá, falando que Paulo já teve, ele mesmo falando, né, que já passou por diversas situações e Deus o sustentou em todas. E aí a gente vê a abundância de Deus na vida da igreja, do apóstolo e na vida daquilo que é... Porque, professor, é bom contribuir, é gostoso contribuir, é gostoso saber que nós estamos investindo no trabalho de missões, no trabalho, ali, que seja missão urbana, que seja missão transcultural, que seja missão local. Em qualquer trabalho da igreja, em qualquer área que eu puder investir, eu invisto, porque é bom. Isso. É prazeroso. É. Bom, fica aí um alerta, professor, a todos que estão nos ouvindo, mas o negócio que eu destaco aqui, de novo, é o relacionamento do apóstolo com essa igreja que estava mantendo o seu trabalho. Isso é importante, né, professor? Não tem como manter também um missionário que não dá as caras, que não manda relatório, que não manda nada. Aí é tiro no pé se é uma igreja investir nisso aí, né? É, você vê que Paulo está sempre, dizer, deslocando de um lugar para outro, mas ele está sempre em contato com a igreja de Filipos, mandando o relatório, dizendo o que está acontecendo nas suas viagens missionárias. Então, ele tem um cuidado de manter o relacionamento de uma igreja que foi tão liberal com ele, né? Ele tem o cuidado de prestar relatórios daquilo, das colheitas que estão sendo feitas, aonde eles mesmos semearam, né? Filipe semeou na vida do missionário. E aí, ele está dizendo, ó, os frutos do que vocês estão semeando. É esse fruto aqui, esse aqui, assim que Deus está fazendo, dessa e dessa maneira. E isso é reconfortante, né? Para quem investiu na obra missionária, até financeiramente, ouvir um relato de sucesso da missão, de um agir de Deus sobrenatural, lá naquele lugar onde aquela contribuição chegou, isso traz mais ânimo, traz mais vigor a quem está contribuindo, né? E é preciso mesmo fortalecer a fé de quem está contribuindo para ver os frutos da sua semeadura, né? Se desenvolvendo. Além do mais, isso é bíblico, tá, professor? Se a gente pegar Atos dos Apóstolos 13, 14 e 15, nós vamos encontrar nesses três capítulos o seguinte. Paulo é enviado pela igreja Antioquia da Síria, ele e Barnabé, eles fazem a primeira viagem, retornam à Antioquia da Síria, e juntos com os irmãos ali, eles vão a Jerusalém. Primeiro, para o concílio ali de Atos 15, né? Mas segundo, para essa relatória aos apóstolos do que estava acontecendo e como Deus estava prosperando a igreja. Ou seja, essa reciprocidade, eu oferto, mas eu tenho um relatório, isso é legal no reino de Deus, é bíblico e Deus agrada disso. Precisa ser assim? Precisa. E a igreja tem a função de fiscalizar também da professora. É por causa disso que tem esses charlatões aí da fé, esses abusadores aí, que se a igreja tivesse mais um poder de fiscalização, isso aí, peraí, onde eu estou investindo? Está sendo sério? A igreja tem esse poder de fiscalização. Bom, nós já falamos um pouco aqui sobre a igreja de Filipe, o sustento missionário, como essa igreja correspondia com o apóstolo. Nós vamos falar no segundo bloco aqui sobre princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com esse assunto que é maravilhoso. Não saia daí. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora! Assembleia de Deus Caratinga ponto org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Um produto com a qualidade CPAD. E aí 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 Estamos de volta com a DEC TV E falando hoje da lição de número 9 Estamos falando aí sobre um trimestre inteiro de missões E hoje nós estamos falando da igreja e o sustento missionário Bom, no primeiro bloco, professor, nós encerramos aí falando da igreja de Filipos E o sustento, o relacionamento de Paulo Demos aí uma pincelada num pouquinho aí do nosso trabalho missionário aqui Da nossa ADEC Caratinga, da nossa Igreja Assembleia de Deus aí do Campo de Caratinga E agora nós vamos falar a respeito desses princípios básicos Acerca do sustento missionário pela igreja Professor, de tudo que nós falamos, nós citamos a Bíblia Ou pelo menos deveria ser É o nosso exemplo, né? A gente vê Cristo, vê Paulo E Paulo, quando a gente quer imitar Paulo em alguma coisa, ele fala, né? 1 Coríntios 11, o verso 1, ele fala Ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo e Jesus Então ele está imitando Jesus Deve ser o nosso exemplo também Então sobre isso nós vamos falar em três subtópicos Primeiro, o custo do sustento financeiro Segundo, princípios básicos do sustento missionário E terceiro, um apoio fiel e permanente Deixa eu ler alguns parágrafos aqui, professor Para embasar o que nós estamos falando E aí a gente faz um comentário Antes de se lançar em qualquer projeto missionário A igreja local deve fazer os cálculos de custos Conforme mencionado por Jesus No evangelho de Lucas, Lucas 14, 28 Por exemplo, é necessário estudar o padrão de vida do país Para onde o missionário está sendo enviado É prudente que previamente seja estabelecido um contrato Entre a igreja e o missionário Estabelecendo todas as tratativas acordadas com o missionário e sua família Antes do envio deles Tudo deve ser feito com muita clareza Segundo, princípios básicos do sustento missionário Com base no texto bíblico de Filipenses 4, de 10 a 20 Que é o texto da nossa lição Apresentamos alguns princípios básicos a respeito do sustento missionário Letra A O suporte financeiro deve ser feito de modo organizado Sem ignorar a carência e as necessidades dos missionários no campo B O sustento deve ser coletado nas igrejas E entregue regularmente aos missionários De um modo eficiente e responsável C O sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis Que, em gratidão a Deus pela salvação Apoiam a proclamação do evangelho Letra D O sustento deve ser mais do que o básico Deve ser amplo De acordo com a natureza daquele trabalho missionário E por fim, letra E O sustento de missões deve ser feito de um modo constante e permanente E o apoio fiel e permanente Isso aí nem se discute Eu não posso enviar um missionário Dez meses eu vou te manter e depois você se vira Não pode ser assim Então vamos lá, professor Desse custo, Jesus falou em Lucas sobre o planejamento É uma das palavras que eu mais ouvi na faculdade Depois o princípio básico Ou seja, a base da pirâmide ali é a sustentação básica do missionário e sua família E depois a permanência dessa manutenção Então são coisas básicas que a igreja tem que ter ciência disso aqui Senão eu vou cair naquela expectativa Você fala, poxa vida, eu quero chegar aí a X número de pessoas enviadas E daqui a pouco eu não tenho condição de manter isso E aí, o missionário vai ficar na mão? Eu tenho que trabalhar com estratégia Pé no chão Com dados também, com um manejo eficiente dos dados Para a gente projetar Conforme o senhor está falando Projetar com consciência, com pé no chão Porque o missionário, assim como nós mesmos Ele tem necessidades básicas Que, assim, a gente já falou em missões passadas Os fazedores de tenda Eles até conseguem esse sustento básico por si mesmos Mas a igreja, quando ela envia um missionário Ela se responsabiliza até no básico Ela deve se sentir responsável Até no suprimento básico do missionário Então, o missionário consciente Que cumpre bem o seu trabalho Que presta relatórios com eficiência também Ele deve ser cuidado até no básico E, assim, não pode ser esporádico O apoio não pode ser eventual Tem que ser constante Porque as necessidades são constantes também Então, Paulo, nas suas cartas Ele explica como isso funciona Ele demonstra na prática e na teologia Na teoria também Como funciona essa dinâmica missionária Do fazer missionário Como que funciona para os dois lados Tanto para o missionário fazedor de tendas Quanto para a igreja mantenedora que envia Então, ele... E ele parte até do individual para o coletivo Por exemplo, em 2 Coríntios 9 Ele coloca ali alguns parâmetros da doação missionária Como que ela é Verso 7, por exemplo Cada um contribua conforme propôs no seu coração Porque Deus ama quem dá com alegria Então, ali tem parâmetros A contribuição, ela... Primeiramente, ela é individual Cada um O indivíduo é que vai doar Ou diretamente para o missionário Ou numa agência que faz a ponte de comunicação Ou na própria... No próprio caixa da igreja Que enviou esse missionário Aí ela vai repassar para o missionário em mãos A igreja vai cuidar dos detalhes Fazer o câmbio, essas coisas todas Às vezes, esse cada um Esse indivíduo que doou Não tem condições de fazer o câmbio Para aquela moeda Então, ele coloca na mão do bispo Do apóstolo, do pastor Coloca na mão da igreja Para a igreja administrar isso Então, ele parte do individual para o coletivo Ele parte de cada um Do indivíduo que faz a doação Para a igreja que cuida do missionário E aí, sim, é individual Ela é voluntária Cada um contribua conforme propôs no seu coração Então, partiu de mim Eu comigo mesmo, no meu coração Propus levantar esse valor para aquele missionário Então, ninguém me forçou Ninguém fez lavagem cerebral Não, a contribuição é individual É voluntária E ela tem um sentimento De alegria ao fazer Então, tem muitos parâmetros Que Paulo coloca aí nas suas cartas Que nos dão essa diretriz De como fazer a obra missionária Professor, eu quero fazer um destaque aqui De uma situação que eu presenciei aqui E a gente é muito suspeito em falar disso Mas eu acho que é tão gostoso Quando a gente tem essa visão Quando acontece uma falha E a igreja vai lá e corrige E toma um rumo diferente Eu acho muito legal isso aí Aprender com os próprios erros Isso é muito interessante Mas eu lembro do nosso presidente Uma vez, o pastor Eliseu, falando Sobre a preocupação dele No missionário que está lá no campo O pastor Eliseu é o presidente O pastor Elio é o diretor de missões Mas a preocupação dele Do missionário no campo Que nem só deixar o missionário lá E jogar ele para lá E eu lembro muito bem Que todas as nossas igrejas Aqui no campo de Caratinga A gente tinha muita festa Tinha muito convite de pastores fora E eram pastores que tinham Um cachorro um pouco alto Vamos falar assim Eu lembro que o pastor Eliseu Ele deu uma brecada nisso aí Veio a pandemia E se conscientizou mais ainda E hoje Se a gente for olhar o nosso campo hoje Nós somos referência para outras igrejas Espalhadas no estado de Minas No Brasil, vamos falar assim E até fora do país Com a responsabilidade Professor De não ter esses gastos exorbitantes Com pregadores Com cantores Confesso que eu não concordo com isso Graças a Deus Que nós seguimos a visão do nosso líder Nós seguimos a visão de Deus E do nosso líder E a gente não tem esses valores exorbitantes E pode aplicar esses valores Que gastariam com esses montantes aí No que é certo No que é sério Vou dar um exemplo Alguém que convida um pastor Por exemplo Para um cantor Que vai gastar aí 10 mil reais O que a gente faria aqui em Caratim Com 10 mil reais Em termos de cesta básica Consulta médica Dentista Um aluguel que se paga E tantas outras coisas sociais 10 mil reais São 3 meses de amparo Aos cidadãos em situação de rua Que são amparados no moviso De alimentação Dá para alimentar 50 por dia Por 3 meses Milagre de Deus Não sei como eles fazem isso Mas fazem 55 Você vê como é que Deus Como é que Deus supre mesmo E assim 10 mil Dá para manter Os 40 e poucos velhinhos Que tem ali No recanto dos idosos No geral de Sales Por alguns meses também Então Poxa vida Aí você pega Esse dinheiro Que dá para manter Uma obra missionária Pesada Por alguns meses Você pega esse dinheiro Em duas horas Investe num figurão Que você não conhece Não sabe nem se é crente direito Não conhece a vida Da pessoa Vem cá e fala Um monte de besteira Dá um show Não faz uma pregação Dá um show E aí vai embora Você tem que ficar Três anos Consertando as besteiras Que ele falou E aí Lá se foram Os 10 mil Poxa vida É um negócio Sem lógica Graças a Deus Que essa mentalidade Está mudando Nós temos Ótimos pregadores Aqui Na nossa diretoria Você tem o pastor Adriano Pastor Saulo Pastor Gilberto Um monte de pregadores O melhor que eu conheço Pastor Anacleto O melhor pregador Que eu já ouvi na vida Você não vai Pode procurar Que você não vai achar Com todo respeito A Hernandes Dias Lopes Ao Jeremias Pereira Mas o melhor que eu conheço É o pastor Anacleto Então Aí você Tem esses excelentes pregadores Você chama Eles vêm Não vão nem falar De oferta É lógico Que alguém consciente Vai fazer a coisa certa Mas eles não vão nem falar Não vão nem tocar No assunto E são pregadores De alto nível Altíssimo nível Então É uma coisa Muito Que acontecia No passado Aquele passado Não tão distante Pré-pandemia Acontecia Bastante frequência Chamar alguns figurões Que a própria vida cristã É duvidosa Bom E nós não estamos falando A nível Assembleia de Deus Não Essa visão É uma visão Bíblica Uma visão de Deus Para a igreja Mas eu estou falando Da igreja no Brasil Está fazendo vergonha Com relação a isso aí Graças a Deus Professor Que desde o tempo Que o pastor Eliseu Ele assumiu A direção da igreja E vem trabalhando Dessa forma Ele tem o apoio Do ministério O apoio do diretor De missões O apoio da própria igreja Nesse fim aí E está dando certo E glória a Deus por isso E a gente louva a Deus Por isso É exatamente Essa visão bíblica Aqui da igreja De Filipe De Paulo Da igreja Primitiva Na sua época E deve ser O exemplo da igreja No Brasil Muito cuidado Com esse negócio Esses negócios De promover o nome O nome tem que ser promovido É o nome de Cristo Os demais Meros mortais Não tem essa cultura Desse egocentrismo Isso tem que acabar Na igreja brasileira Apesar de ser um câncer Que precisa de uma químio De uma rádio muito forte Para eliminar Esse mal Que está na igreja brasileira Mas nós estamos deixando De fazer missão Por causa Desses figurões Que estão rondando por aí Que Deus tenha misericórdia Da igreja É triste falar isso Professor Mas é verdade É triste Bom Nós encerramos aqui A nossa lição Professor Falando do ponto 3 Aprendendo a investir Na obra missionária Eu quero até De antemão dizer Que nós não sabemos Ofertar Professor Tem uma turma De crentes Vamos falar assim Que não sabe O que é dizimar E não sabe O que é ofertar Mas principalmente Quando se fala De oferta Não sabe Professor Exatamente por causa Dessas debilidades Dessas Vamos falar assim Essa fraqueza De relatório De transparência Tá Então aqui Nós vamos aprender Um pouquinho A igreja de Filipe E a igreja de Corinto Você já citou Tendo consciência Do nosso dever E pessoas financiando A obra divina Bom Você já fez Um correlato Professor Da igreja de Filipe De Corinto Que uma tinha muito E ofertava pouco A outra tinha necessidade E ofertava muito A consciência do dever A igreja de Filipe Mesmo com tanta necessidade Ela Ela Vamos dizer assim Investiu na obra missionária E fez Além das suas forças E A gente vê pessoas Também financiando A gente vê Aquele Priscila A gente vê Nos dias de hoje Muitas pessoas Ouvimos um testemunho Maravilhoso Segunda-feira Do irmão Adão Regente nosso Aqui do Coral 96 anos E uma obra Que de Deus Uma obra que Deus Colocou no coração dele Nunca ficou gripado Não é? Olha como Deus cuida Professor Ele não doou Para Para a obra Ele se doou Não é? Uma vida inteira De dedicação Na área que Deus Chamou ele O louvor E assim Você Olha para aquele Para aquele jovenzinho Por aí na rua Calça jeans Um tênis Todo empinado Sem óculos Sobe escada Tranquilo Respirando normal Então você olha Aquele jovem De 96 anos Não dá para acreditar Mas que Deus Vai dar muita vida Para ele ainda Vai subir com a gente No arrebatamento Não é? A gente fala disso Professor Nós tivemos o privilégio De estar bem perto Do pastoari Eu tive esse privilégio Você também Conviver muitos anos Minha fase aí De jovem Ao lado do pastoari Sempre lá na igreja Desplanada Na igreja que a gente congregava Depois aqui na sede Tive a oportunidade De ver mais de 10 anos Com o pastoari Que bem de lado E assim Quantos exemplos 91 anos 92 né E com todo vigor Viajando todo dia Pegando estrada Todo dia Não cansava E a gente vê hoje Os nossos pastores Que sucederam O pastor Ari Na força E assim vai Né Então olha A responsabilidade Professor De uma igreja que faz E de uma igreja Que não faz Né E olha aí A consciência Dessa igreja E olha como Deus Levanta pessoas No nosso meio Para financiar A obra de Deus Também A igreja Tem essa joia A igreja conta Com pessoas Voluntárias Que entendem O chamado de Deus Obedecem A voz de Deus Que a voz A voz é a mesma Para todos Ide E tem pessoas Que só de ler Isso aí Já sai Para obedecer E fazer alguma coisa Em prol Da expansão Do reino Da pregação Do evangelho E faz Conforme O que recebeu De Deus E Deus Deus honra isso A pessoa Que age assim Ela colhe Bênçãos Que só estão Disponíveis Para pessoas Que age assim Deus já liberou Para quem age Dessa maneira E você vê aí No próprio testemunho De Paulo Ele fala Dessa igreja Que tirou Do que lhe faltava Para entregar Para a missão E assim Você vê até Alguém Que é Um desses Que a gente está falando Aqui Um membro Voluntário Deixa que eu levo Aí pega a oferta Ele mesmo Sai de onde está E vai até o missionário Entrega em mãos A oferta E fica lá Para ajudar o missionário No que for necessário O que você precisar De mim Eu estou aqui É para Afrodito É para Afrodito Está lá Ele vai entregar A doação Mas vai ficar lá Para ajudar o missionário Na missão Então A igreja A obra missionária Ela tem essas coisas Surpreendentes E muito enriquecedoras E a gente vê Na vida dessas pessoas A liberalidade Das bênçãos Mais excelentes De Deus Sendo derramada Sobre a vida Dessas pessoas Por causa Desse tipo de atitude Eu vou terminar Com três exemplos Que eu vi aqui Na nossa igreja Quando eu falo Na nossa igreja Eu estou falando No nosso campo de caratina Mas um exemplo De uma irmã Um exemplo De uma empresa E um exemplo De uma igreja Um dia eu conversando Com uma irmã nossa Aqui Do circo de oração E ela me falou De uma outra irmã Que um dia Foi fazer um trabalho Missionário Que ela sentiu o desejo De ir na casa de saúde Chegou lá Viu uma senhora Que não tinha acompanhante Ficou com essa senhora A noite inteira Comprou alguma coisa Com o dinheiro dela Para essa senhora Perguntou onde ela morava Foi na casa dela Limpou a casa Fez comida para os meninos E acompanhou essa senhora Até ela receber a alta E voltar para a sua casa Olha que trabalho de Deus Uma irmã Beleza Passou a noite Lá na casa de saúde Isso aconteceu comigo Eu estava em uma empresa Agora Final do ano passado Uma farmácia Comprando remédio E tinha um outro irmão lá E ele comentou Pô pastor Vocês estão fazendo aí A cesta de Natal Para abençoar famílias E tal Como é que está isso lá Aí eu falei assim Rapaz Está todo vapor A gente está com a meta aí De muita cesta básica Na época era mais de 150 E a gente vai abençoar 150 famílias E eu estou preocupado Agora que a gente Não tem como Está faltando recurso Para a gente comprar o frango Para colocar na cesta de Natal Essa família Que é dona Dessa empresa Eles doaram Praticamente Eu vou falar aí 80% do recurso Não é para o frango Não, Joás Eles doaram Para um chester E eu escutei De algumas instituições Que os meninos Dessa instituição Queriam assar um peru de Natal E não tinha dinheiro Para comprar E essa cesta Chegou numa boa hora Olha o que uma empresa Alguém bem intencionado Pode abençoar Famílias E eu ouvi também Isso eu vi Essas duas eu vi E ouvi De uma igreja Aqui em Caratinga Que na época da pandemia O pastor missionário Que estava no Peru Numa dificuldade tremenda Juntou esses irmãos Mandaram uma oferta Era exatamente a oferta Que o missionário Precisava lá no campo Três exemplos professor De uma irmã De uma empresa E de uma igreja Agora eu te pergunto Falta Eu pergunto Já te dou a resposta Falta algum recurso Para esses irmãos? Não Quanto mais se investe Na obra de Deus Mais Deus investe Na igreja Mais Deus investe Na pessoa Porque a obra de Deus É assim Não é barganha É inexplicável Milagre não se explica Mas acontece A pessoa dá o que falta E amanhã você olha Para ela Ela está Com Bênção sobrando Ela tem bênção Assim para distribuir Para quem está perto Vai entender Não precisa entender No milagre Não se explica Você aceita É a obra de Deus Por que eu contei isso professor? Só para falar isso Para quem está ouvindo Que vale a pena investir Na obra de Deus Vale a pena investir Em um missionário sério Em uma igreja séria Em um trabalho sério Tá bom? Professor obrigado Pessoal ficamos por aqui Com mais essa lição Deus te abençoe Muito obrigado pela companhia E se Deus nos permitir Semana que vem Voltaremos com a lição De número 10 O desafio da janela 1040 Uma lição sensacional Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo encontro Até lá Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto